Fala galera, beleza? Hoje eu vou ensinar a vocês como eu fixo essa ponteira inteligente na vara telescópica. Aqui ó. Essa ponteira então inteligente você pode comprar em qualquer casa de pesca, beleza? Aqui nessa ponta ela tem uma área retrátil assim, de fixação, ele é termo retrátil, que você coloca aqui, esquenta e fixa. Só que isso aqui não aguenta não viu pessoal, se vocês pegarem um peixe maior ele vai soltar. Então o que eu faço? Eu fixo essa ponteira inteligente na vara telescópica. Como que eu vou fazer isso? Eu utilizo então uma linha de multifilamento, eu vou usar aqui uma de 52 libras. Pode ser uma libragem menor, contanto que seja de multifilamento. Eu vou usar aqui uma morsa só para apoiar a vara e me ajudar. O que eu vou fazer? Então eu vou dar um nó aqui. Uma, duas, 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 duas voltas aqui ó. Então um nozinho, só para fixar aqui e me ajudar. Coloca aqui e fixo. Quanto que eu vou enrolar mais ou menos? Um centímetro, acho que tá bom. Tá bom? Vou colocar aqui. Vou começar a enrolar então. Vamos ver. Um. Pouco difícil aqui, mas vamos tentar. Dá a volta, apertando um pouquinho. Vou juntar agora os fios aqui. Vai ficar melhor acabado. Tá dando pra ver aí, pessoal? Tá dando pra ver aí, pessoal? Vou botar um pouco. Só dando volta mesmo. Chega aqui na pontinha já. Vou voltar um pouquinho agora. Pronto, agora eu vou dar um nozinho. Um nó simples. Um nó simples, ó. Ó. Apertar bem. Aí, ó pessoal, como ficou. Tá vendo? O que que eu vou fazer agora? Eu vou colocar um pouquinho de cola. Cola instantânea. Espalho bem. Deixa eu cortar os fios aqui, então. Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Cortar bem rente. Cortar bem rente. Colocar mais cola. Pode colocar bastante cola, viu, pessoal. Isso aqui que vai garantir que a ponteira inteligente não saia. Principalmente se você pegar um peixe grande. Ó. Te garanto que isso aqui não sai, pessoal. Ó. Ficou bem acabadinho. Ó. Agora é só esperar secar. Ó como que ficou, então, pessoal. Deixa eu tirar aqui, ó. Tirar a morsa aqui, ó. Ponteira inteligente fixada aqui na ponta da sua vara telescópica. Se você quiser colocar um pedaço de termo-retrate aqui, ó, você coloca por aqui e esquenta. Mas não há necessidade, ó. Ficou bem acabado, ficou bem bacana. Aí, o que que vocês vão fazer depois? É só entortar isso aqui mais ou menos 90 graus. Beleza? E tá pronto pra pesca. Ponteira inteligente, pessoal. Pra vocês pescarem bastante tilápia aí. Beleza? Valeu!